Aleluia, chico logo de pé, igreja! Quem pediu pra Deus curar, levanta tua mão, Senhor! Quem pediu pra Deus batizar com o Espírito Santo? Glorifica porque Deus está batizando! Deus está renovando! Acorre em nome de Jesus! Aleluia! Deus renova, Deus batiziza! Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare! Se prepare! Se prepare! Se prepare! Se prepare! Ele já ouviu o teu clamor E não mandou ninguém pra lhe representar Ele mesmo veio, levante a sua mão E é real sua presença aqui neste lugar Adore, glorifique, salte no céu E quando ele chega a doença não aguenta mais E quando ele chega a doença não aguenta mais Quando ele chega, ele já chegou E quando ele chega, ele já chegou aqui E quem pediu pra se renovar E se seja renovado agora Quem pediu pra ser curado Seja curado agora Quem pediu pra ser transformado Se prepare Se prepare Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Sinta a presença de novo Ele veio Eu já posso sentir Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Ele veio Sinta ele aí Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Levante a sua mão Levante a sua mão Levante a sua fé Ele só tem o cuidado Você tem o seu amor Por que ele veio Glorifique qualquer Deixão de destino Levante a sua mão O nome E quando ele chega a doença não aguenta E quando ele chega a doença não aguenta Ele já chegou a doença não aguenta E quem pediu pra se renovar Quem pediu pra se renovar Seja renovado agora Quem pediu pra ser curado Seja curado agora Quem pediu pra ser transformado Seja vivante Ele veio Ele veio Ele veio Sinta ele aí Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Eu já posso sentir Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Sinta ele aí Ele veio Trazendo a vitória Eu venho Levanta a tua mão Você está sendo furado Você está sendo renovado Você está sendo transformado Você está sendo curado Essa é a glória de Deus Você está sendo transformado Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu tenho a glória de Deus Eu quero isso aqui Eu quero você Você está sendo renovado Você está sendo batizado Sinta ele é igual Sinta ele é igual Eu sinto ele aqui Eu sinto ele aqui Ele veio, ele veio Ele veio, ele veio, ele veio Receba a cura Eu chego milagre Receba a unção e a libertação Receba a cura Eu chego milagre Receba a unção e a libertação Receba, 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 receba Me alivê Receba, receba, receba Receba o som e a libertação Ele veio, ele veio, ele está aqui Eu reflete a unão eima Ele veio, ele veio Ele veio, ele veio, ele veio Ele veio, ele veio, ele vem, ele veio Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio... Obrigado.